Paz e bem, salve Maria Imaculada, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Antes de mais nada, te faço uma pergunta, você já é um inscrito aqui do nosso canal? Já é? Oh, que maravilha, então que Deus abençoe muito a sua vida, muito obrigado. E você que ainda não é um inscrito, aproveite e se inscreva, é gratuito, é rápido, fácil e colabora. Você se inscrevendo vai colaborar e muito com a evangelização, permitindo que a Palavra de Deus chegue para mais pessoas. E neste vídeo nós vamos conhecer o santo de hoje, deste dia 9 de setembro, São Pedro Claver. Sim, hoje lembramos a história e o exemplo de São Pedro Claver, que nasceu em Verduna, Cataluña, no ano de 1580, no berço de uma família muito cristã. Os pais de Pedro sempre foram muito religiosos, tanto que enviaram o jovem à Soussona para estudar os primeiros elementos de gramática. Logo aos 15 anos lhe foi conferida a primeira tonsura e aos 21 entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. São Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, um porto da Colômbia, onde viveu o seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Vivendo em Cartagena, São Pedro Claver se viu diante de um dos três portos negreiros da América Espanhola, onde chegavam 12 a 14 navios carregados de escravos anualmente. O São Pedro lhe servia os escravos, cuidando deles, do físico e também do seu lado espiritual. O Papa Leão XIII, ao canonizar São Pedro Claver, declarou Pedro Claver é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Ele, que nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580, desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar, enviaram Pedro à Soussona para estudar os primeiros elementos da gramática. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens. E, por fim, os que não morriam eram vendidos. E, neste período, muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, porém, eram perseguidos e acabaram expulsos. Inclusive, neste período, o Papa proibiu o comércio de escravos por inúmeras vezes, mas as autoridades e comerciantes não se sentiam comovidos pela voz da Santa Igreja. Dentre os missionários que se levantaram em favor dos escravos, estava ali São Pedro Claver, que dedicou mais de 40 anos a servi-los e cuidar tanto de seu físico quanto espiritual, chegando a evangelizar um por um. E, no dia 3 de abril de 1622, São Pedro Claver acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos escravos. Sim, e testificando, este voto escreveu de próprio punho, para sempre escravo dos negros. Vítima da caridade acabou morrendo em 1654, com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Foi declarado pelo Papa Pio X, especial patrono de todas as missões entre os negros. São Pedro Claver, rogai por nós! E se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, o seu comentário e se inscreva aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe!